A prisão do homem foi realizada a partir de uma abordagem de rotina feita pela equipe da ROCAM do 3º BPM. Após uma rápida conversa e percebendo o nervosismo do suspeito, a polícia percebeu que havia alguma coisa errada. E foi na casa que a polícia acabou localizando a plantação de maconha. Também foram apreendidos R$ 5 mil em espécie. Como a gente diz aqui no interior, a roça de maconha foi descoberta pela unidade da ROCAM, aqui do 3º BPM, no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. Olha o pé de maconha, quase um metro de altura, um metro e meio de altura, quase a altura desse repórter. Também haviam outros pés em vasos menores, o dinheiro apreendido e olha, cidadão entendido é agricultura, hein? Até adubo para adubar o pé de maconha foi apreendido pela polícia. Agora ele foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Por volta do meio dia, uma equipe nossa da ROCAM estava fazendo patrulhamento no bairro Novo Horizonte, onde veio a se deparar então com esse veículo suspeito, optando então pela abordagem. Uma abordagem de rotina, onde em busca pessoal não foi localizado nada com o condutor, porém em busca veicular, algumas sementes levantaram suspeitas dos policiais. Os mesmos indagaram o proprietário, onde no primeiro momento apresentou bastante nervosismo e posteriormente então se constatou tratar-se de sementes de maconha. Ato contínuo, o que aconteceu? Então em ato contínuo o mesmo estava próximo à sua residência, então os policiais se deslocaram até a residência do mesmo e constataram nos fundos da residência cinco pés de maconha, um com aproximadamente um metro e meio e outros quatro pés menores. A maconha, o dinheiro e os materiais apreendidos foram conduzidos à quinta SDP junto com um homem preso, que será enquadrado por tráfico de drogas.